TVVS.us Diversidade no YouTube é o nosso canal já convidando você a se inscrever, deixar seu like, deixar também comentários, fica à vontade. E hoje estamos aqui no curso de laticínio, já finalizando, e temos aqui um dos participantes já com certificado na mão, mostrando aí já para o nosso público. Elvis, ele que se encontra por aqui. Elvis, o que é que você achou, vamos dizer assim, durante esses três dias que você recebeu de conhecimento nesse curso de laticínio aqui em Vitorosa? Boa tarde, amigo, boa tarde a todos. Para mim foi muito importante esse incentivo, quero agradecer ao SEBRAE, estar em parceria com o Senai, o nosso professor aqui, bastante educado, bastante profissional. Foi um curso muito importante para a gente na área de laticínios. E agradecer também à Prefeitura Municipal pelo apoio e à Secretaria de Agricultura, ao secretário Jurandir. Agradecer a visita aqui do vereador Adelso, o vice-prefeito Hernandes que está aqui fazendo presença na entrega dos certificados. E na cidade da gente, como é muito conhecida, a capital do leite, que foi um incentivo muito importante para a gente para trabalhar nessa área de laticínios. Quero agradecer a todos aí pelo apoio e incentivo para a gente do curso profissionalizante. Muito bem, e agora que vale agradecer eu aqui pela sua participação em nosso canal. Breve a gente se encontra por aqui.